Olá, salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui pela PAN mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda, 1º de julho de 2019. Não convide para a mesma festa. Cantor Milton Nascimento não cede a pressões e se apresenta em Israel. Histórico, enquanto o Mercosul fecha acordo com a União Europeia, Donald Trump faz visita à Coreia do Norte. Botando os pingos nos is, Augusto Nunes vem à bancada do Morning Show comentar as manifestações de domingo e todos os outros destaques do programa. Já está aqui com a gente e nós não vamos aliviar para ele, não! Claro que não! Estou em casa, estou em casa. Estou em casa. De volta ao lar! Sempre que eu falava isso, minha mãe ficava para morar. Olha aqui, esses são alguns destaques do Morning Show que está só começando. Você é o nosso convidado de honra, você que está aí nos assistindo em imagens, você que está pelas grandes cidades, trancafiado no seu automóvel ouvindo a Jovem Pan. Até às 11h30 a gente segue por aqui, tá bom? Vem com a gente! Bom dia, Paulinha! Qual é a nossa hashtag de hoje? Ai, Ed, sabia que você me inspira muito? Poxa! É verdade! Fiquei até desconcertado agora. É, eu tenho muito orgulho de ter você como apresentador desse programinha de rádio. Querida, que isso! Porque toda essa rasgação, sabe como é isso? Ai, Ed, a gente tem que se orgulhar de alguma coisa nessa vida, não é verdade? Temos que saber receber elogios. Pois é! Está bonitinho! Estou amando essa declaração aqui, estou jogando copete junto. Muito obrigado! Muito obrigado! Ontem, nas ruas, um monte de gente estava lá para dizer que se orgulha do Sérgio Moro, que apoia a Lava Jato, teve também um monte de parada aí no mundo inteiro do orgulho LGBT. Sim! Não teve? Então é assim, eu acho que todo mundo tem um orgulho, Edgar. Inclusive, tem até uma frase aqui de Voltaire. Veja bem. Nossa, que cê tá demais, hein? Orra! Muitos pequenos consistem em falar sempre de si próprio. O dos grandes em nunca falar de si. Com esta frase enigmática que eu lanço para vocês a nossa hashtag de hoje. Eu quero gifs, eu quero memes, eu quero prints e eu quero arrobas. Hashtag meorgulho, Edgar. Pode ser de você mesmo. Vai, queridos, vamos liberar esse B.O. Pode escrever que se orgulha da Paulinha também, gente. Pode. Tá valendo. Quero saber do que você se orgulha, quero fotos, quero prints, quero ver essa tag nos assuntos mais comentados do Brasil na manhã dessa segunda-feira. Hashtag meorgulho. Hashtag meorgulho do Quentão ontem. Do quê? Do Quentão, da festa junina, gente. O Quentão ontem foi um encerramento. São Pedro foi ontem, é isso? Foi ontem. De São Pedro. Olha aqui, você interage também pelo nosso WhatsApp. Mande mensagens em vídeo para o 1193117009. Hoje tá livre, liberado para você comentar qualquer um dos assuntos aqui da nossa pauta no Morning Show. Se quiser, já anunciamos a presença ilustre aqui de Augusto Nunes. Pode enviar pergunta para ele também, que ele não foge da raiva, não. Ele responde. Daqui a pouquinho, então, a gente confere as mensagens que você vai enviar, como eu disse, pelo 1193117009. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jp.com.br. Também é nossa transmissão em nosso canal no YouTube. Além, é claro, das mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Aliás, dê uma passada pela nossa página. Deixa o seu joinha, que a gente fica feliz da vida. Beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na pan, porque o Morning Show tá só começando. Bom, vamos lá. Antes da gente falar aqui das manifestações desse domingo, eu quero abrir o programa aqui de uma maneira bem leve, bem descontraída, com boas energias. Vamos tocar aqui uma música pop. Eu quero que a Paulinha conte pra gente por que a gente tá ouvindo esse som aqui da Taylor Swift. Conta pra gente, Paulinha. Eu queria que fosse uma coisa light, mas na verdade é uma grande treta. Ixi. Uma grande treta que envolve Taylorzinha. Tudo começou, Edgar, quando o seu acervo de discos anteriores a esse novo, que ela vai lançar agora, acabou sendo vendido. Pois é. Foi um cara lá chamado Scooter Brown, que é empresário de várias figuras famosas do mundo da música, como Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato. Esse Scooter Brown, ele comprou a ex-gravadora da Taylor Swift por uma bagatela de 300 milhões de dólares. Até aí tudo bem, negociações do mundo da música, mas veja como é o destino, Edgar. Este homem é um arqui-rival de Taylor Swift. É alguém que ela não curte, que ficou do lado do Kanye West, quando daquela briga, vocês se lembram? Taylor-Kanye West. Nossa, é só intriga, hein? Pois é. Então, é um desafeto de Taylor Swift, que agora simplesmente é dono do seu acervo de músicas. Parece que até fez uma manobrinha ali no iTunes, tirou as músicas da Taylor e pôs de novo para os fãs terem que comprar novamente o álbum e assim ele ganha mais grana em cima dela. E a Taylor, que é muito vocal a respeito dos seus problemas, Edgar, foi lá no Tumblr, que, acreditem, ainda existe essa plataforma, e resolveu postar o seu textão. Então lá ela contou toda essa história, dessa chateação, de quem é esse cara para ela, uma pessoa que sempre quis ver ela por baixo, quis acabar com a carreira dela, entendeu? E que agora, vejam bem, é dono de todo o seu passado musical. Ela também usou ali o seu textão para dar uma alfinetadinha no Justin Bieber, que na época da treta fez um post na rede social, dando uma alfinetadinha nela, numa conversinha dele com o Kanye e com esse scooter. Então ela já aproveitou assim para dar essa alfinetada com essa foto que ela pôs no texto do Tumblr, e também quis dar um recado para os jovens artistas. Ela disse o seguinte, que, com sorte, jovens artistas ou crianças com sonhos no mundo da música, lerão isso e aprenderão mais sobre como se protegerem melhor em uma negociação. Você merece ser dono da arte que você faz. Por esse motivo, várias artistas, tipo a Halsey, tipo até a Isa, aqui do Brasil, apoiou a Taylor Swift, usou uma hashtag de apoio a Taylor Swift, We Stand With Taylor. Porque realmente hoje existe essa noção de que os artistas devem ser donos dos seus trabalhos para depois não acontecer uma coisa desse tipo. Nem ofereceram a ela antes a oportunidade de comprar, né? Porque ela compraria, ela tem dinheiro para isso. Exatamente. Ela ficou sabendo pela imprensa, tipo, gente, tudo bem? Seu arquivo, ela comprou todas as suas músicas, amor. Então ela está brava. O Justin Bieber, como foi enfiado aí no meio dessa treta, resolveu também fazer a post dessa foto que vocês estão vendo de Bieber, So Young, do lado da Taylorzinha. E ele deu uma defendida nesse Scooter. Falou que, na verdade, o próprio Scooter já tinha dito para ele não provocar a Taylor Swift, que ele não é uma pessoa má, que não sei o que, não sei o que lá, que a Taylor Swift postar esse texto, ela está querendo o quê, entendeu? Criar uma picuinha entre os fãs dela e o cara, e que isso não é legal. Então ele saiu em defesa. A Demi Lovato também resolveu falar que ele não é uma má pessoa, e que ela sempre vai estar do lado das pessoas que foram leais com ela. Então, assim, está uma grande treta a respeito de que time você faz parte. Taylor Swift ou Scooter Brown? Eu não sei, Edgar. Eu vou ficar com a Taylor nessa, porque simplesmente é quem eu conheço mais. Acho que eu tenho mais afinidades, pelo menos eu conheço o Cid. Ah, não, e porque ela é vítima nessa história, né? O cara fazia bullying com ela. Os leoninos, todo mundo sabe como são os estrenos do mundo da música. Está aí a Taylor Swift, mas por um lado, ela está feliz. Em agosto, agora, lança um álbum novo. Agora já dona de todos os seus direitos. Então ela falou, o Scooter pode ser o dono do meu passado, mas o meu futuro, querido, pertence a mim. E ela vai ganhar essa grana de volta, né, Edgar? Ainda passou esse recado para as próximas gerações. Mas não é sobre grana, eu acho, sabia? É sobre controle. Ah, é sobre controle, eu acho que o mundo é uma eterna quinta série. Porque o cara fazia bullying com ela, conseguiu ver a menina com quem ele fazia bullying, se dissociar da imagem dele, superar ele, ser incrível, ser a dona do mundo da música, e ele ainda assim quis controlar a música dela, o quê? Para ganhar dinheiro em cima da menina que ele já explorava emocionalmente. Pelo amor de Deus, eu acho isso cruel e desnecessário. Está vendo? Está todo mundo no time Taylor aqui. Não sei o Augusto Nunes, que ele não quis falar nada. E olha que na semana passada, todo mundo chamava ela e disse, como você, né? Você está, né? Comigo, né? Então eu vou falar, pode ir em qualquer dúvida agora, vamos ouvir o Augusto Nunes a respeito desse entrevero de ter nocivo tão brincadeira, Augusto. Não, mas se quiser, eu comente. Tá com a pena. Esse negócio é antigo, né? Quer uma trilha? Quer uma trilha especial? Não, quer ver? Olha lá, pode comentar. Vou surpreender você. Esse negócio é antigo, porque você tem o caso clássico da Tina Turner. Ninguém sofreu bullying que ela sofreu do marido. Do próprio marido, o Ike Turner. A Ike Turner que vivia dela. Batia nela. Vivia dela, coisa antiga. Vivia dela. O novo, e que é muito bom, é que hoje não admitem isso. E lá ela teve de ficar quieta e era... Porra, brincadeira. Nós estamos vendo? É brincadeira, cara. Augustão Tim Taylor é você. O nível que nós temos hoje é... É o outro. É o outro. Olha, Augusto, vamos lá. A gente vai falar agora, abrir esse papo sobre as manifestações que aconteceram ontem. Os brasileiros saíram às ruas em defesa do ministro Sérgio Moro, do pacote anticrime, da Lava Jato e da reforma da Previdência. Os protestos ocorreram em 88 cidades, nos 26 estados e no Distrito Federal. Aqui em São Paulo, a manifestação foi liderada pelos movimentos Brasil Livre, Vem Pra Rua e o Nas Ruas. Antes da gente acompanhar os comentários aqui da bancada, vamos ver uma reportagem feita pela nossa colega Mariana Janjá, como aqui da Jovem Pan, com tudo o que rolou, uma geral do que rolou ontem aqui na Avenida Paulista. Solta pra gente, Murilo. A Avenida Paulista, em São Paulo, ficou cheia de pessoas vestindo verde e amarelo. Muita gente pegou a bandeira do Brasil e foi pra rua. Eu encontrei aqui quatro mulheres incríveis, muito engajadas politicamente. Elas são todas avós. Elas me disseram que juntas tem quase 20 netos e que vieram aqui hoje exatamente pra protestar, pra fazer um Brasil melhor pros netos. É isso mesmo que a senhora tava me contando? Vale a pena vir aqui na Paulista? Tá um calor danado. Vale a pena pelo Brasil melhor. Nós fazemos de tudo pra que esses corruptos vão pra cadeia. Viva Lava Jato! Três principais grupos convocaram os atos deste domingo. O Vem Pra Rua, o Nas Ruas e o Movimento Brasil Livre. As principais pautas foram o apoio à Operação Lava Jato, ao pacote anticrime enviado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao Congresso e a reforma da Previdência. O ato na Avenida Paulista foi pacífico, mas em um dado momento teve conflito entre integrantes de diferentes grupos. Membros do Movimento Brasil Livre foram agredidos. No Twitter, o MBL publicou que sempre fez manifestações pacíficas nos quase cinco anos de existência do movimento. Eles ainda disseram que no domingo, um grupo chegou em frente ao caminhão do MBL, agredindo ativistas no meio de famílias e crianças. O vereador Fernando Holliday, do Democratas de São Paulo, um dos principais nomes do MBL, falou que a confusão só não foi pior por causa da atuação da polícia militar, que acompanhava o ato. Felizmente, a polícia militar veio agir, né? No momento em que uma pessoa... Exatamente, mais algum tipo de agressão. Mas a polícia militar agiu imediatamente. Um deles, inclusive, chegou a ser detido pela polícia militar e alguns membros do movimento registraram um bonitinho de ocorrência. Outras lideranças também participaram da manifestação na Avenida Paulista. A deputada federal Carla Zambelli, do PSL, falou sobre a importância das manifestações do domingo para a aprovação de projetos do governo na Câmara dos Deputados. Então a gente percebe que se a gente não tiver esse povo nas ruas e pressionar esses deputados que querem votar conosco, querem votar pelo bem, pelo governo, ou que não seja o governo, mas seja uma pauta que ele acredite, ele, com essa ajuda, ele fica mais forte para poder enfrentar e poder dizer, olha, o meu povo, os meus eleitores querem que eu faça isso. A atriz Regina Duarte também participou da manifestação na Avenida Paulista e falou sobre o engajamento na política. Porque eu sou uma cidadã, como qualquer outra, indignada com o que vem acontecendo com o meu país. Eu acho que a gente tem a nossa parcela de culpa. Nós não nos mobilizamos nas horas em que precisaríamos e nós temos colocado na oposição. E agora acho que é importante estarmos juntos para perseverar. O senador Major Olímpio, do PSL, também falou sobre o porquê de participar das manifestações políticas. Eu venho como um brasileiro, que o policial, hoje, senador, mas eu venho para as ruas, porque é as ruas que estão dando o tom do que tem que ser feito no nosso país. Não fosse a população nas ruas, nós não teríamos Bolsonaro na presidência, nós não teríamos Sérgio Moro como ministro, nós não teríamos o resultado da Lava Jato. Manifestantes também foram às ruas neste domingo em muitas outras cidades brasileiras, incluindo o Rio de Janeiro e Brasília. A Avenida Paulista, em São Paulo... Está aí, a reportagem da colega Mariana Janjá, como aqui da Jovem Pan, dando uma geral sobre a manifestação que ocorreu ontem aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Vini, vamos lá, antes da gente abrir aqui para os comentários, ouviu o Augusto, ouviu o Caio, os demais integrantes da bancada, o que o presidente Jair Bolsonaro disse e o ministro Sérgio Moro também, que se manifestou a respeito da mobilização pelo país, né? Isso, ambos se manifestaram pelo Twitter, Edgar, nós vamos mostrar aqui na nossa tela agora, primeiro o tweet do Sérgio Moro, com uma frase que ontem até repercutiu bastante aí nas redes sociais, que foi, eu vejo, eu ouço. E aí primeiro ele colocou, Lava Jato, Projeto Anticrime, Previdência, Reforma, Mudança e Futuro, colocou uma imagem ali da Avenida Paulista, dos manifestantes de verde e amarelo, com essas pautas aí que foram defendidas durante as manifestações. Depois ele fez um outro tweet repetindo essa frase, eu vejo, eu ouço, e aí reforçou, eu agradeço, sempre agi com correção como juiz e agora como ministro. Aceitei o convite para o Ministério da Justiça para consolidar os avanços anticorrupção e combater o crime organizado e os crimes violentos. Essa é a missão, muito a fazer. Depois ele complementou, sou grato ao presidente Jair Bolsonaro e a todos que apoiam e confiam em nosso trabalho. Hackers criminosos ou editores maliciosos não alterarão essas verdades fundamentais. Avançaremos com o Congresso, com as instituições e com o seu apoio. E o presidente Jair Bolsonaro, também pelo Twitter, disse o seguinte, aos que foram às ruas hoje manifestar seus anseios, parabéns mais uma vez pela civilidade. A população brasileira mostrou novamente que tem legitimidade, consciência e responsabilidade para estar incluída cada vez mais nas decisões políticas do nosso Brasil. Depois, mais tarde, Bolsonaro também afirmou e parabenizou a todos que foram às ruas no dia 30 de junho e disse, a mensagem de vocês é para todas as autoridades. Não parem o Brasil, combatam a corrupção, apoiem quem foi legitimamente eleito em 2018. Respeito todas as instituições, mas acima delas está o povo, meu patrão a quem devo lealdade. Tá aí, vamos lá. Augusto, eu falei aqui na introdução a respeito da manifestação. Essa manifestação teve uma clareza maior com relação às pautas, embora tenha prevalecido lá a figura do juiz Sérgio Moro, né? O apoio à figura do juiz Sérgio Moro. Mas também teve lá o apoio à pauta anticrime do próprio Sérgio Moro, a aprovação da reforma da Previdência. E teve também algumas nuances ali que foram muito marcantes na manifestação anterior. Um pouco daquela coisa de fechar o Congresso, você se lembra muito bem disso. Vamos para cima, o Supremo Tribunal Federal. Teve um pouco também disso tudo. E eu queria ouvir, você que acompanhou aqui a manifestação durante o dia de ontem, aqui na transmissão da Rede Jovem Pan, como é que você avalia isso tudo que aconteceu, esse movimento que aconteceu? E se você acha, de alguma maneira, perigoso e despropositado esse apoio ao Congresso e ao Judiciário brasileiro? Como é que você avalia isso? Apoio contra. É, desculpa, esse... Essa hostilidade, né? Essa hostilidade contra o Congresso e o Judiciário. Eu acho que é um sinal de primitivismo aí que, aos poucos, vai ter que ser debelado, né? Vai ter que ser extinto. E acho que isso acontecerá. Ontem, por exemplo, me chamou a atenção a aparição por trás da... Na frente da câmera que focalizava o nosso repórter, não me lembro qual... quem é que estava lá, mas tinha escrito lá, intervenção militar. E o cara seguia, um papagaio de pirata. É um idiota. Um idiota. Eu sinto que pede intervenção militar num governo que já é chefiado por alguém que foi militar e que tem vários generais ali. Quem que ele está chamando? Ele quer depor o presidente? Não dá pra entender. Eu acho que a pauta foi mais definida, mas eu fecharia mais ainda a lente. Eu deixaria claro que esse apoio ao juiz, ao ministro agora, Sérgio Moro, é um apoio à Lava Jato. Até porque, se você afasta o ministro, por qualquer motivo, o PT exige a demissão dele, né? Se ele sai, o que é prejudicado a essa altura do campeonato é o combate às organizações criminosas, que é a segunda grande bandeira dele. São duas, né? Corrupção e combate às organizações criminosas, tipo PCC. O combate à corrupção, esse está em velocidade cruzeira. Esse ninguém para. Se ninguém parar a Lava Jato. Eu não tenho dúvida de que o alvo dos que procuram atingir o Sérgio Moro é a Lava Jato. Porque se ela continua, aí não adianta nada você afastar um juiz. Ela é muito maior. Eu acho que até agora não vi nada que justificasse a suspeição do Sérgio Moro. Até porque eu acho que, se você se defronta com situações novas, a atuação vai mudando também. Nunca o juiz Sérgio Moro e os procuradores, eles começaram uma operação contra doleiros e acabaram se defrontando com o maior esquema criminoso da história. Aí acaba a tal imparcialidade do juiz porque você já decidiu que esse aqui é culpado. Você tem evidências. E você tem um grupo de peso e forte querendo impedir que haja qualquer punição. Então você age em conjunto. Isso que eu acho que é hipocrisia, dizer o contrário. Você age em conjunto com o Ministério Público, que é parte do aparelho judicial e não necessariamente parte do processo. Até porque ele pode pedir a absolvição do réu. Dito isso, eu gosto muito de ver qualquer tipo de manifestação, porque eu acho que é nas ruas que o povo escreve a história de qualquer nação. As redes sociais são importantíssimas, mobilizam, influenciam, mas nada substitui o povo na rua. Eu gostei de uma manifestação pacífica. Eu estranho a manifestação que não se move, ainda não me acostumei. Mas é uma espécie de festa aqui. Mas eu gostei bastante e estranhei essas cenas de violência que não combinam com a paisagem geral. Eu acho que isso é uma novidade até para a gente. Essa questão do embate. Eu vou aprofundar um pouco com o Caio, essa parte, Augusto. Eu estou aprendendo a me estender aqui, porque aqui é jogo rápido. Não, não é não. Ao contrário. Aqui a gente vai conversando. E a minha função aqui, muitas vezes, é fazer uma provocação, é provocar. Porque você disse, foi categórico, né? Você disse, não vejo nada até agora que possa justificar a alegação de que o juiz foi parcial em algum momento. Porque se foi, você tem que anular o processo. E outra coisa. Quem quer essa posição contrária à do juiz é contra a Lava Jato. Eu acho que tem algumas nuances aí que podem entrar na nossa conversa aqui de uma maneira construtiva para se debater e falar a respeito do tema. Um lado diz o seguinte. O juiz direcionou. O juiz indicou testemunhas. O juiz chamou a defesa de showzinho. O juiz grampeou o escritório do Zanin, o tronco lá do Zanin. E alega, ao mesmo tempo, a maneira fraudulenta, criminosa, pela qual essas conversas foram obtidas. Ao mesmo tempo em que aquele vazamento posterior, que foi feito a gravação, a captação posterior ao prazo legal, e publicizado com a anuência do juiz, também ele é ilegal. Então, fala-se aí, é um jogo retórico que ganha uma força dentro do noticiário. Com pessoas se posicionando, eu observo, a gente ouve a programação da rádio. Eu sei muito bem da sua posição com relação a isso. Mas isso tudo não deve entrar no molho ali para a gente extrair o caldo e chegar na tão perseguida verdade dos fatos com a qual você tanto defende, Augusto. De pleno acordo. Eu acho que tudo tem que ser investigado. É que eu digo que o que eu vi até o momento me dá a sensação de que guardaram a manchete para o final ou jornalisticamente estão cometendo um erro primário. Em todos os jornais que eu dirigi, eu proibia a publicação de séries, porque série é chata. Série é chata. Mas tem que ser agradável o jornalismo? Não, não. Você tem que ser lido. Sim. O leitor vai se cansando da série. Se você, como fazem as séries muito bem, as séries na televisão, Netflix, você tem que ter uma coisa forte por capítulo. Quando você começa a botar discussões ou críticas feitas por procuradores, você passa a sensação de que você já deu o principal. Se o principal for isso, eu vou te dizer com a maior... Primeiro, tudo tem que ser apurado. Por isso, eu acho que tem que ser divulgado todo o material imediatamente. Você se refere a essa conversa última que saiu pela vizinha? A última conversa? Dos procuradores ali. São críticas ao desempenho do Sérgio Moro, inclusive. A aceitação para o Ministério? Ah, deles procurador. É, Ministério. Se é por aí... Esse é um pano de fundo também interessante nessa conversa. Mas veja bem, desimportante, porque influiu em quê? Quer dizer, você tem as conversas anteriores, ninguém podia adivinhar. Só se fosse vidente, ele saberia que o Bolsonaro seria eleito. Até a última hora, se achava, os institutos de pesquisa diziam que qualquer um o derrotaria no segundo turno. Então, é precipitado você achar que o Sérgio Moro fez qualquer coisa para ser ministro. Ele não podia adivinhar. Mas e aquela frase do Bolsonaro dizendo que o Moro, no Ministério dele, ou convite pelo menos, era um compromisso dele com a figura do então juiz? Olha, o Álvaro Dias também dizia, era um negócio mais ou menos óbvio, mas ele começou lá atrás, a Lava Jato é de 2015, e ele vem investigando e quando começam essas... Digamos que a correspondência, que essa troca de mensagens seja verdadeira, né? Sim, sim. Seria verdadeira. Sim. Quando eles conversam, eles já sabem que você tem o seguinte panorama, uma operação que começou com a doleira, ele está investigando o maior esquema corrupto da história. Aí você não tem que ser neutro, você tem culpados e homens da lei perseguindo. E é uma falácia, a gente achou... O meu irmão mais velho era promotor. Ele conversava o tempo todo com o juiz, até para chegar à conclusão de que o réu merecia ser absolvido. Isso aí, quem não conversa... Esse é um ponto interessante. Agora, veja bem, você acha que o Gilmar Mendes... Vamos lá. Não, mas tudo bem, Augusto, uma coisa é a prática rotineira. O Gilmar Mendes, no momento, conversa com o meio mundo do PT. Tudo errado. Inclusive, convidou os petistas, os chefes do PT, a assistirem ao julgamento. Ele está conversando com os caras, planejando a concessão da Bias Copes ao Lula, e a condenação do Moro por ser parcial, quer dizer, por ser conversado com promotores. Então, como é que pode? Ele que tem a mesma atitude... Exatamente. Não, é perfeito, Augusto. Você chegou no ponto, é perfeito, porque uma coisa errada não faz a outra parecer certa. Ah, sim. Por isso que eu disse. Porque o código de ética da magistratura é cristalino com relação a isso. Se você punir todos, estou de acordo. Nossa, mas isso é a coisa mais fundamental para ser dita hoje em dia, porque não tem coisa mais irritante do que você ver algo errado e alguém passar a apontar coisas que eram erradas no passado, como se isso justificasse o que está errado hoje. Não, peraí, não estou justificando. Não, não estou falando de você. Estou falando das pessoas mesmo. Se vocês, se alguém chegar dizendo isso e falar, eu acho que devem, deve ser afastado do Supremo o Lewandowski e o Armin. Aí eu concordo. Sim, sim. Aí eu concordo. Então afasta todo mundo, porque afastar o que convençou como todos, aí é você direcionar. Agora, estão acusando os procuradores de terem desconfiado do empreiteiro lá, o Léo Pinheiro. E quem é que não desconfia do cara que não conta que é amigo do Lula sendo íntimo? Esperaram que ele contasse tudo. Agora, meu Deus do céu, isso aí é forçar a barra? Ele foi torturado? Nossa, é um capítulo, é um capítulo dessa história toda de um livro aí que é um catatal, né? Por isso é que tem se redivulgado tudo. Tem a questão de não ser... O resto é extorsão. A história também de não estar homologada ainda, essa delação. Não foi periciada. É uma coisa que fica na informalidade, né? Veja bem, não foi periciado o material, meu Deus do céu. Sabe? Você não sabe se foi obtido ilegalmente. Agora, se a prova é ilegal, obtido ilegalmente, ela vale ou não vale? Se eu sou garantista, eu acho que garantista é o jeito que usa a lei para não fazer justiça. Se eu sou garantista, eu quero... Peraí, não vale. Essa prova não vale, foi obtida ilegalmente. não vale conversar, juiz, não sei o que. Então, tudo tem que ser de acordo com a lei, se eu quero falar, letra... Fria da lei. Fria da lei. Não pode ser letra fria da lei. Não pode ser. Se você analisar o julgamento de Nuremberg pelo olhar do garantista, ele não vale. Porque aquela frase que o Caio sabe bem, nula um crime, nula a pena, assina e lege. Se não há lei, não há crime, nem pena. Não existia o crime contra a humanidade. Criaram. E se você cria uma lei, ela só pode retroagir em benefício do réu. O que a gente devia fazer? Absorver os nazistas? Muda. As coisas são diferentes. Houve algum esquema como o do Petrolão? Eu nunca vi. Nenhum país do mundo. Não vi. É evidente que os métodos mudam também. Vamos lá, Caio. Vamos entrar nessa polêmica aí da divisão, que até então a gente não tinha observado com uma clareza. Parece-me que quando algum movimento dentro do mesmo espectro político não compra o pacote completo é hostilizado. Parece que esse foi meio que o caso do MBL que na outra manifestação favorável ao governo não comprou e alegou que tinham pautas radicais como essa que eu citei com o Augusto de fechamento do Congresso, do STF. Ah, sim. Isso é uma bobagem. E aí foi hostilizado agora, chamado de traidor. Como é que você vê essa divisão dentro do espectro de direita? A que se deve isso? Na verdade, essa divisão é muito inflada. Primeiro, deixar muito claro que aí na presença do professor Augusto eu só vou me manifestar por mera obrigação contratual. É uma honra dividir a bancada contigo, Augusto. e assim você vê, você pega até a mídia com linguagem moderada, pegando aqui uma nota, o lead do Estadão. Em São Paulo, integrantes do grupo Direito SP hostilizaram o MBL ou Vem Pra Rua, organizadores do ato cobrando mais apoio a Bolsonaro. No Rio também houve tumulto. Em rede social, o presidente disse que o movimento mostrou civilidade. É incrível como numa chamada de primeira página, você insinua todo esse contrassenso e hipocrisia pela antítese de situações. Mas a gente está falando de 10 pessoas num universo de 1 milhão. Isso você fazendo a conta da 0,00001%. É 1% de 1%, de 1%, de 1%. Então, assim, do ponto de vista de relevância política, absolutamente irrelevante. A única coisa que merece nota aqui é que parte dos integrantes desse movimento, aparentemente, eles são assessores parlamentares comissionais. na Alespia e aqui em São Paulo. E isso é um grande absurdo, porque, assim, havendo indícios robustos de violência motivada por questão política, eles devem ser afastados, exonerados dos seus respectivos cargos e essa coisa republicana a fazer. Agora, sobre as manifestações de ontem, alguns breves comentários. O ministro Sérgio Moro, ele tem duas qualidades que são raríssimas entre aqueles que se lançam na vida pública, que são coragem e conhecimento. quando ele vem e escreve assim no Twitter dele, eu vejo, eu ouço, eu agradeço. De coração, eu faço minhas, as suas palavras, ministro, dirigindo-as de volta ao senhor. E não só eu. O povo vê, o povo ouve e tem o que o professor Augusto me ensinou, que é a sabedoria subjacente do povo. Ele vai perceber quem é que está com a razão. Porque quando a gente fala, por exemplo, no pacote anticrime do Sérgio Moro, falando especificamente de combate à corrupção, eu consigo elencar assim de cabeça quatro pontos. Primeiro, tipificação penal do crime de caixa 2, que o Congresso, tão hostilizado, se incumbiu de fatiar e botar na gaveta. Primeira coisa, fim da progressão de regime para líderes de organização criminosa. Isso se enquadra também nas formações de quadrilha e organizações criminosas dos crimes do colarinho branco. Ele tem uma parte revolucionária nesse projeto, que é a figura do whistleblower, do bom informante, que permite que um funcionário público denuncie seu chefe, seu par ou seu subordinado de forma anônima e ainda perceba uma parte do valor recuperado da corrupção. Olha que incentivo positivo para que o funcionário público não se sinta coado e faça a coisa certa. E, finalmente, o confisco alargado do patrimônio do criminoso, porque é muito comum você conseguir pegar um fiscal corrupto por um detalhe, por uma escorregada, e aí você vai ver o patrimônio dele é completamente incompatível com a renda. Então, se ele não tiver uma olhida ilícita para aquilo, ele consegue pegar de volta. E, falando sobre o Intercept, eu achei muito pertinente uma nota do site O Antagonista chamada A Justificativa é a Confissão de Greenwald. Teve toda uma confusão com troca de nomes, de procuradores e tal. Qual foi a manifestação oficial do Glenn? Abre aspas. Foi um erro de edição apanhado pela checagem de fatos antes da publicação. Como que o Antagonista analisou isso, ao meu ver, de forma apropriada? Jornalistas de verdade não editam reproduções de prova. Checagem existe apenas nos textos da reportagem. E aí eu fui me informar com alguns especialistas em segurança da informação, hackeamento, e o que acontece? Primeiro que já está muito claro que as informações foram obtidas por hacking, sim. Isso é uma decorrência lógica das declarações dos jornalistas do Intercept. Quando você tem algumas formas de hackeamento no Telegram, você pode fazer isso via mobile, ou seja, pelo dispositivo móvel, ou seja, tirando print de fotos, ou você pode baixar o arquivo se você tem acesso ao Telegram na versão web. O que acontece? O arquivo, ele carece de algumas informações, caso você não tenha os números específicos, e ele é editável. Editável não apenas pelo jornalista, mas principalmente pelo hacker. Daí que você tem esses erros de atribuição de autoria, ou seja, todas essas informações, elas sequer são periciáveis, porque elas são editáveis no arquivo original. Então, existem inclusive casos em que o próprio hacker, se fazendo passar pelo hackeado, interage com os contatos. Ou seja, a única coisa que dá para se aproveitar de forma fidedigna seriam os áudios mesmo, que até agora não foram exibidos, como bem colocou Augusto Nunes. E o Caio, também é assim, é claro que todo mundo sabe que ninguém é obrigado a fornecer prova contra si próprio, ainda mais um procurador da República. Seria tão bom se tivesse esses áudios dos telefones deles, dirimir qualquer tipo de questão envolvendo a veracidade desses diálogos que estão sendo publicados. Eu não quero viver num país em que a gente é obrigado a mostrar mensagem privada para provar que é inocente de um crime que não ocorreu. Ainda mais agora, nesse embate que a gente vive aí, né? Vamos lá, para o Rio de Janeiro agora, para repercutir como é que foi a manifestação na hora de Copacabana. Milhares de pessoas se reuniram aí em frente ao... É em frente ao Copacabana Palace, o Posto 5, agora eu fiquei confuso. Bom dia, Viga. Fala! É de corneteiro, beleza? Tudo tranquilo, meu camarada? Corneteiro. Às vezes eu toco a boca no trombone. É, rapaz. E aí, Viga? O corneteiro tem um papel importante na tropa. Você tá bronzeadão aí? Eu tô na praia aqui de Copacabana, mas tô de... É que eu deixei o paletó ali na viatura, mas não tô preso, não. Viatura é o nome do carro, então... É... Porque daqui a pouco eu vou acompanhar um evento aqui com o presidente da Petrobras, mas aqui em Copacabana nós tivemos, vamos dizer assim, um entreveiro, uma troca de elogios. Sabe como é que é aquela história? É, meu cara diga, a sua mãe, a mãe de não sei quem e tal, é quando o movimento começou a encorpar e se deparou com um carro do MBL, né? E a gente percebeu que o carro do movimento MBL ficou um pouco mais afastado, um pouco mais distanciado do restante, dos milhares manifestantes que tiveram aqui na praia de Copacabana no ato pacífico que soou como uma espécie de desagravo ao ministro da Justiça Sérgio Moro, apoio às reformas e muitas, mas muitas críticas mais uma vez a congressistas e a ministro do Supremo Tribunal Federal. O que eu ouvi de elogios a Rodrigo Maia, presidente da Câmara e principalmente ao ministro do Supremo Tribunal Gilmar Mendes foi algo assim realmente impressionante, mas é claro o mote maior do protagonista foi o ministro Sérgio Moro que foi apoiado de cabo a rabo desde as 10 horas da manhã quando teve a concentração aqui na praia de Copacabana até a dispersão do movimento por volta de uma e uma e pouca da tarde. Estava ouvindo vocês aí com muita atenção com muita propriedade o Caio Augusto a fita, a turma toda e você também viu o corneteiro de plantão. E aí o meu cara Edgar olha só eu na minha família tenho um parente que é defensor público e tenho uma parenta vamos dizer assim que é promotora certo? E essa história de conversa de ante-sala uma conversa ante uma decisão acontece todo dia toda hora a todo momento e todos me garantem o seguinte não é pra induzir não é pra orientar não é pra formatar uma ideia conjunta é apenas pra tentar acelerar uma justiça que tá longe de ser celery aqui no Brasil meu cara Edgar eu gostaria de crer mesmo nessa tua afirmação aí viu Vigar obrigado pelo papo pelas informações bom trabalho pra você meu camarada até amanhã no toque da alvorada corneteiro deixa comigo deixa comigo corneteiro acorda antes meu cara quem madruga Deus ajuda quem sendo madruga valeu valeu corneteiro valeu Vigar ô Fefito vamos fechar esse bloco aqui falando da cantora Anitta que não gostou nada nada de ter aí o seu show cortado em uma transmissão online do festival Vila Mix o que que rolou Fefito? pois é ó pra você que não sabe já havia uma treta entre Anitta e o festival Vila Mix desde 2016 quando segundo a biografia Furacão Anitta inclusive ela teve o horário trocado pra prejudicar ela na apresentação do festival que ela queria ter se apresentado mais cedo porque teria outros compromissos e foi obrigada a ser a última a se apresentar e ainda teve a transmissão cortada na época três anos depois parece que eles tinham feito as pazes mas não era bem assim além de ter feito esse show sem dar nenhum desconto porque normalmente os festivais grandes querem pagar um pouquinho menos que o cachê porque acham que dão uma grande projeção pros artistas a Anitta não autorizou a transmissão de seu show pela transmissão ao vivo no Youtube do Vila Mix pelo menos foi o que o próprio Vila Mix disse mas parece que a história não é bem assim não disse que o Vila Mix esqueceu de pedir autorização para a gravadora da Anitta segundo a própria a Anitta foi às redes sociais e gravou um videozinho vamos ver o primeiro vídeo que a gente tem aí da Anitta falando sobre o assunto eu detesto barraco eu detesto fazer esse tipo de coisa mas a partir do momento que vocês divulgaram o meu contrato no Instagram de fofoca eu sei que são vocês porque vocês vocês mandaram para outras pessoas antes vamos lá para quem está vendo aí o contrato que a galera do Vila Mix divulgou existe sim essa cláusula no contrato assim como existe a cláusula em outros contratos de outros artistas que são de gravadoras porque as gravadoras elas detêm os nossos direitos de voz de imagem e etc então como funciona o trâmite o festival vai manda um e-mail para a gravadora assim como eles fizeram com o artista chamado Kevin meu amigo que é da Warner Music e assim eles fizeram então não digam que vocês não sabem o trâmite vocês sabiam desde sempre pois vocês fizeram com o Kevin e aí a gravadora fala assim ok autorizado você viu aí a Anitta já fez questão de esclarecer isso eu gosto da Anitta porque ela já vai direto para o story já fala o que tem que falar mesmo o Vila Mix divulgou de fato quer dizer não divulgou ele mesmo mas teve um Instagram de fofoca aí divulgando o contrato da Anitta dizendo que tinha essa cláusula mas o fato é que a Anitta já teve shows dela transmitidos em outras plataformas pareceu um pouco de vingança nesse caso não sei se vingança ou não mas vingança parece ter sido a de Anitta em cima de Pablo Vittar que está em carreira internacional por todas as paradas LGBTs dos Estados Unidos e Canadá esse mês inteiro agora e ela se apresentou esse final de semana em Nova York São Francisco e durante um dos shows ela que é brigada com a Anitta desde o lançamento de sua cara mandou um recadinho a gente também tem esse vídeo vamos ver o que a Pablo Vittar diz Anitta 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 eu te amo nossa voltaram as migas pois ok não Paulinha estava rolando um monte de thread não voltaram as amigas eu achei que estavam amigas pois é estou muito inocente pois é até falaram que elas iam ter uma parceria nova uma coisa chamada shine porque as duas postaram coisas com a palavra shine mas não Anitta não se manifestou ainda sobre o assunto e parece que inclusive as duas vão se apresentar num festival em Minas Gerais com a condição de não se cruzarem ou seja por enquanto não tem possibilidade de elas cantarem sua cara junto Anitta quer que Pablo Vittar não mande eu te amo ela quer que vá até ela para esclarecer porque ela teria falado mal até de seu cachorro Plínio e um grupo de WhatsApp meu Deus pois é é uma loucura que difícil de juntar essas migas eu só quero dançar sua cara com as duas juntas eu queria aproveitar aqui e chamar aqui para dar a hora certa do nosso cast aqui a Gabi não a Gabi é um prazer o Augusto está aqui gente eu estou emocionada hoje com o meu galã preferido do Augusto Nunes você não envelhece juntos de novo você está sempre bonito coisa maravilhosa loucura 10h45 horário de Brasil estamos de volta com o Morning Show hoje recebendo aqui a presença do Augusto Nunes comentando com a gente participando aqui dos assuntos da nossa bancada de volta ao lá de volta aqui ao Morning Show a porta de entrada do Augusto comecei aqui é tipo a malhação a gente pega jovens ele é o nosso bodão começou aqui no Morning veja no que se transformou ele é o Mocotó eu sou o cabeção sensacional vamos em frente olha a gente vai agora a gente teve esse final de semana acordos e encontros internacionais importantes o repórter Tiago Muniz traz para a gente agora um resumo das tratativas do G20 e da visita histórica do presidente dos Estados Unidos Donald Trump à Coreia do Norte vamos lá a cúpula do G20 termina com os Estados Unidos fora da declaração final e destaque para a atuação dos países em encontros bilaterais ou fora da reunião a resolução apoiada pelos outros 19 membros reafirmou o suporte ao acordo de Paris contra as mudanças climáticas Donald Trump que ficou de fora se concentrou na atuação individual colocando uma trégua na guerra comercial com a China o presidente dos Estados Unidos disse que conversou com Xi Jinping e que ele desistiu de tomar medidas que estavam prestes a ter efeito isso foi no sábado no domingo Trump surpreendeu o mundo ao se encontrar com o ditador da Coreia do Norte Kim Jong-un ele já tinha uma visita agendada com o presidente da Coreia do Sul mas o estadunidense visitou a zona desmilitarizada e atravessou a fronteira foi a primeira vez que um ocupante da Casa Branca visitou o país enquanto estava no cargo em outra frente enquanto os líderes do Brasil da Argentina e da União Europeia conversavam em Osaka um acordo histórico foi celebrado em Bruxelas depois de quase 30 anos de tratativas o Mercosul e o Bloco Europeu chegaram a um acordo de livre comércio O presidente Jair Bolsonaro celebrou o resultado e lembrou que ele depende agora da confirmação do Congresso Houve a concretização do Mercosul as informações que eu tenho foram as melhores possíveis entram em vigor daqui a uns dois anos ou três depende dos parlamentos vamos ver se o nosso aqui talvez seja um dos primeiros aprovados a gente espera O professor de Relações Internacionais Carlos Gustavo Poggio aponta que o movimento entre Mercosul e União Europeia reflete uma mudança importante no campo econômico para ele o livre comércio se fortalece entre outros atores enquanto os Estados Unidos assumem uma outra postura Nós estamos no meio de uma transição política, econômica etc e que nós estamos só agora compreendendo o que é essa transição para um mundo em que os Estados Unidos não são mais o país que lideram o processo de abertura comercial A próxima cúpula do G20 está marcada para novembro do ano que vem em Riad na Arábia Saudita O grupo reúne os países com as dezenove principais economias do mundo mais a União Europeia Tá aí o Tiago Muniz trouxe para a gente esse panorama aqui temos dois pontos a destacar aí como eu disse primeiro as tratativas lá do encontro G20 e o Trump com o presidente do ditador norte-coreano vamos tirar no paroim para os assuntos vocês já escolheram você vai falar sobre o que Caio? A gente já combinou já está tudo armado né professor eu queria falar sobre o G20 porque eu não tive a oportunidade de comentar ainda o acordo livre comércio entre União Europeia e Mercosul e eu queria abrir esse comentário com um apanhado de manchetes que chegou ao meu conhecimento vamos lá referente a semana passada sexta-feira Folha de São Paulo governo Bolsonaro tornará ainda mais difícil o acordo entre União Europeia e Mercosul carta capital presidente francês enquadra Bolsonaro e ameaça não assinar acordo aí você tem também as publicações de militância panfletária e folhetinesca Brasil 247 depois de Merkel Macron isola Bolsonaro e a hora do povo Bolsonaro envergonha o país cerca de 24 horas depois da publicação dessas manchetes esse mesmo presidente Bolsonaro supostamente isolado enquadrado e envergonhado assina um acordo histórico de livre comércio com a União Europeia um bloco capitaneado por esses líderes que supostamente pareciam repudiá-lo segundo a nossa imprensa esse é o maior acordo já celebrado entre blocos econômicos no mundo o atual governo ao integrar aí numa verdadeira força-tarefa os ministérios da economia das relações exteriores e da agricultura ele acelerou e catalisou um processo de negociação de 20 anos que estava paralisado pela política externa essa sim ideológica do lulopetismo batizado pelo nosso colega Augusto de política externa da canalice que preferia o que? favorecer ditaduras com seu capital político internacional para não ficar no ar vamos dar o nome aos bois Angola Cuba Zimbábue Venezuela Congo Guiné Equatorial algumas delas dando calote bilionário aos cofres públicos brasileiros agora vamos ilustrar com números a importância desse acordo com a União Europeia é um acordo que impacta 260 milhões de pessoas só aqui na América Latina ele abrange 90% da nossa diversidade econômica então essa é uma amplitude quase total e ele tem um impacto positivo projetado de até 125 bilhões de dólares isso é meio trilhão de reais em uma década é equivalente a metade da economia pretendida pela reforma da Previdência e esse é o impacto direto porque você tem o indireto você tem as oportunidades eu estava vendo a Bovespa então você pega uma ação aí relacionada a atividade de escoamento para o agronegócio vamos pegar aqui COSAN Logística uma ação o código da ação R log 3 para quem quiser acompanhar subiu 2% na sexta-feira Edgar e assim eu não estou acompanhando o pregão agora mas a última vez que eu vi a Bolsa já estava com alta de 1.3% e assim longe de mim ficar fazendo call de ação aqui no ar mas a tendência é que o mercado receba muito bem esse tipo de notícia e mais para quem tem viés econômico protecionista para o industrial para o produtor rural que está preocupado é importante lembrar que esse acordo ele prevê regras de transição de até 15 anos para que o choque liberal ele não frite as economias locais no curto prazo mas eu queria só para amarrar o meu comentário voltar a falar da mídia o que a gente espera de uma mídia supostamente especializada que não nos informou de acordo com a realidade dessas negociações dependendo do caso você vai querer uma retificação um meia-culpa ou até mesmo retratação e aqui eu queria cumprimentar o jornalista Fábio Panunzo porque ele sim fez certo olha o tweet dele inicial anota aí Bolsonaro viajou ao Japão para protagonizar um dos maiores vexames da história da nossa diplomacia se o que está se desenhando no horizonte se confirmar o Brasil sairá do G20 isolado e estigmatizado somos as Filipinas da América ninguém nos quer por perto diante dos fatos ele se retrata e fala o seguinte Bolsonaro se saiu muito melhor do que o esperado conseguiu quebrar o isolamento as resistências ambientais e natureza humanitária e fechar o acordo com a União Europeia eu não esperava tanto mas é preciso reconhecer que ele fez um golaço a gente tem que parabenizar essa postura porque é o seguinte você não pode ficar se digladiando com os fatos mas não agora o que o jornalismo militante está fazendo é se voltar contra o acordo em si e falar que esse acordo vai destruir o meio ambiente no Brasil e tal então eu queria fazer um apelo pessoal aí ao senhor presidente da república na verdade considerando o que a grande mídia o que os seus agentes majoritariamente falam que é passar vergonha por favor continua passando vergonha sim passa vergonha no débito vergonha no crédito continua passando esse tipo de vergonha no mundo afora porque o Brasil com mais de 500 bilhões de reais em 10 anos vai agradecer muito ao senhor e passar adiante também dessas bobagens aí alegando globalismo tal quer dizer sacramenta-se uma ideia de bloco comercial que é irrefutável não tem como você frear isso aí né não dá pra evitar a mudança das estações do ano exato Augusto vamos lá o encontro do Trump com o Xi Jinping só o Trump poderia ter feito essa visita porque ele fez ele obedeceu a uma frase que se aplica ao fato de alguém fazer uma coisa oposta que se espera dele Nixon vai à China em fevereiro de 1972 o Nixon fez a primeira viagem de um presidente americano à China depois da implantação do regime comunista e se encontrou com o Mao Tse Tung pois bem eu falei desculpa o que eu falei o Kim Jong-un agora o ditador da Coreia do Norte uma figura detestável mas ele só podia ser visitado por um ultraconservador como é o Trump porque ninguém vai achar que ele é comunista não dá e é uma boa conversa é melhor que qualquer ameaça eu acho que abrir essa economia norte-coreana é o caminho mais curto para que se chegue a uma democracia também ali falado agora 11h02 horário de Brasília o fim de semana foi marcado por passeatas do orgulho LGBT ao redor do mundo vamos para os destaques aí Fefito o que aconteceu conta para a gente vamos mesmo é passeata meu filho que não tem duas cores não tem várias tem um arco-íris inteiro tipo estúdio do morning show entendeu o povo não sabe mas aqui é um vale olha só aqui ó rolaram os 50 anos as comemorações pelos 50 anos de Stonewall para você que não sabe o que é o Stonewall eu tio Fefito vai te contar em 30 segundos o que foi o Stonewall foi basicamente uma revolta que aconteceu no final de junho de 68 69 quando travestis lésbicas e gays se revoltaram contra a polícia de Nova York que ia sempre a bares do village onde eles se encontravam para prender os homossexuais e transexuais basicamente por serem quem são além de tudo eles ainda pediam aquela famosa propina para poder deixar os bares funcionando um belo dia falaram não dá mais estavam vendo uma lésbica sendo agredida e travestis como Marsha P. Johnson partiram para cima da polícia e somando uma comunidade inteira conseguiram afugentar esses policiais então as paradas LGBTs desse ano inclusive são todas em homenagem aos 50 anos de Stonewall então olha só aconteceu parada em Nova York com direito a show de Madonna que disse o seguinte 50 anos de revolução de liberdade e luta 50 anos tolerando a discriminação o ódio e a ignorância 50 anos sem se curvar ao medo não podia ter definido melhor Madonna Pablo Vittar também se apresentou em San Francisco por exemplo lá nos Estados Unidos Macedônia do Norte realizou a sua primeira marcha do orgulho LGBT no país em Singapura os manifestantes também foram às ruas pedir o fim de uma lei que propõe o sexo entre pessoas do mesmo gênero lá a abre aspas sodomia ainda é criminalizada você vê né gente a mesmo criminalizada as pessoas continuam fazendo é tipo aquele pai que acha que é fase mas essa fase não passa nunca na França dezenas de milhares de pessoas participaram da parada gay de Paris da parada LGBT de Paris que teve como objetivo defender a abertura da reprodução assistida a mulheres solteiras e lésbicas também na Turquia houve confronto com a polícia porque a parada LGBT é proibida desde 2014 não baixem a cabeça turcos e aí nesse domingo foi feito um acordo para que os organizadores lessem o manifesto depois de se dispersar o fato é que uma grande temporada de paradas LGBTs chega ao fim mas chega ao fim celebrando um marco histórico e não só um marco histórico um marco civilizatório porque é na desobediência civil que a gente faz valer alguns dos nossos direitos parabéns a todo mundo que é desse vale e que não tem vergonha de sair do armário não há ato político maior do que sair do armário e assumir sua própria identidade você ajuda muita gente que está sofrendo em casa falar do Fefito aliás como é que está a nossa hashtag aí Paulinha conta pra gente Edgar imagine você estamos nos assuntos mais comentados do Brasil nessa noite querida é verdade vamos ler aqui pessoas que participaram da hashtag me orgulho Rodrigo Limão hashtag me orgulho dessa senhora maravilhosa o grande amor da minha vida minha avó Laura Putinato que me criou me educou e dedicou todo o seu amor pra mim tem até uma fotinho bem bonitinha aqui da dona Laura com o Rodrigo na nossa hashtag também Michele hashtag me orgulho da decisão de largar meu trabalho no setor público e me mudar para a praia agora eu entendo a expressão qualidade de vida em sua plenitude Edgar eu botei esse que eu fiquei um pouco invejosa gostaria de em algum momento estar podendo fazer nossa viver da nossa arte na praia e óbvio vou continuar contigo Paulinha a gente pra lá desse mais um episódio aliás do nosso quadro não convide para a mesma festa ou seria para o mesmo show porque os personagens dessa vez são Milton Nascimento e Roger Waters o que rolou? mais do mesmo na verdade aquela tradicional pressão do Roger Waters que é um apoiador do movimento boicote desinvestimento e sanções contra Israel então pressão dessa vez em cima do Milton Nascimento que iria se apresentar esse final de semana e se apresentou Edgar ontem ele foi lá em Tel Aviv fez o seu show inclusive já postou imagens no seu Instagram da casa cheia em Tel Aviv muita gente participando do show do Gilberto Gil que realmente não cedeu a essa pressão a uma carta inclusive do Roger Waters pedindo que ele não se apresentasse por ali ele diz o seguinte durante a ditadura militar brasileira eu jamais deixei de tocar no meu país então por que eu deixaria de tocar agora? porque deixaria de compartilhar experiências de amor e mudança enquanto acontece no Brasil um governo de extrema direita mesmo divergindo das ideias de um governo jamais abandonarei meu público e aí ele diz o seguinte fui convidado a cantar aqui por uma empresa gerenciada inteiramente por um brasileiro somente com essa informação cai por terra qualquer tipo de argumento de que eu esteja contribuindo com o apartheid israelense esse show não tem qualquer incentivo do governo de Israel muito menos do exército israelense esse movimento o BDS ele já pressionou por exemplo o Caetano Veloso que em 2015 chegou a dizer na Folha de São Paulo gosto de Israel fisicamente Tel Aviv é um lugar meu de que tenho saudade quase como tenho da Bahia mas acho que nunca mais voltarei lá o Gil também foi pressionado em 2018 mas depois ele veio a público dizer que ele teve que cancelar por outras razões que não foi por causa dessa pressão desse movimento que ele não se apresentou mas tem muita gente que já deixou de se apresentar por começar a receber realmente pressões cartinhas e-mails esclarecimentos então por exemplo Lorde Gorillaz Elvis Costello Stevie Wonder Lana Del Rey já deixaram de se apresentar em Israel por causa disso mas outros mantiveram essas apresentações como Ringo Starr Backstreet Boys Jameel Quay Henrique Iglesias Ozzy Osbourne Alison Chains e Queen também então é sempre meio que você falou isso é a mesma história de sempre e os artistas reagindo da forma com que acreditam o Augusto a arte talvez seja o último reduto de prática libertária onde você diz exatamente o que você quer dizer o que você pensa e não tem que haver nenhum tipo de censura meu Deus veja bem o destropósito na resposta embora ele procure demonstrar o tivês o Milton Nascimento mostra que também ele cede a patrulhas a patrulhas fica se justificando e tal não tem que justificar nada sobretudo porque Israel é uma democracia se você vai para o festival de cinema de Cuba por exemplo e vão todos a cada ano ninguém fala que é feio você participar de um festival de cinema numa ditadura se você se o Milton se exibisse na Coreia do Norte não se ouviria uma palavra de censura agora ele se apresenta para qualquer público e se todo o público dele por hipótese fosse contrário ao governo de Israel é possível eles não podem ouvir o Milton Nascimento é o Roger Waters que determina quem canta para quem o patrulhamento exatamente é de uma arrogância detestável isso aí tem que acabar e ele mas ele ele responde Augusto de uma maneira que eu acho até elegante usando até um trecho da letra nos bailes da vida dele com Fernando Branche que diz o seguinte todo artista deve ir aonde o povo está ah perfeito inclusive bastaria isso bastaria isso bastaria isso é interessante você está se apresentando para o povo você não está cantando digamos que o governo seja intolerável de um país você não está se apresentando no palácio você está cantando para o povo que já é oprimido digamos se o povo se sentir oprimido uma ditadura ele merece ouvir uma boa música ele merece exato eu acho que quando o Waters entra nessa seara de querer patrulhar ele que decide eu acho que ele está cometendo um equívoco mas também sou capaz de achar que ele pode no show dele dizer o que ele quiser fazer as críticas que quiser ele está no ambiente da arte e ouvir também e está pronto ouvir o que não quer isso é o convívio dos contrários se você elimina você elimina a proposta primordial que é uma peça artística é isso aí aqui a gente tem que pontuar bastante para o ouvinte o que é esse movimento BDS que a Paulinha falou que é boicote desinvestimento e sanções contra Israel que é uma lógica muito duvidosa mesmo né professor você está num ambiente de democracia e agora um artista se apresentar no país significa que ele está endossando seus políticos significa que ele está endossando seu governo é o que o Milton fala que não ou as suas forças ou as suas forças armadas também né eu fico imaginando imagina aqueles artistas que se apresentavam aqui no Brasil durante o próprio regime militar aí o cara vai parar de se apresentar porque vai estar endossando um governo que ele considera autoritário não faz o menor sentido ele mesmo escreveu aí na justificativa a opinião do Augusto um pouco extensa porque não precisaria se desjustificar sim esse movimento BDS de boicote desinvestimento e sanções contra Israel ele tem 15 anos ele está perdendo força apesar de toda a patrulha mas de fato se você pegar olha que contrassenso Israel é o país recordista em sanções na ONU então você tem aí entre as quase duas centenas de nações você tem países que são verdadeiras ditaduras tiranas o Fefito falou aqui das manifestações LGBT Tel Aviv tem a segunda maior do mundo e no final das contas Edgar eu vou te falar isso daí é uma patrulha antissemita disfarçada de crítica ao sionismo que grosso modo é o nacionalismo judaico só que pegando carona em inocentes úteis como espero seja o caso do Roger Waters até porque esse movimento ele não beneficia diretamente a Palestina até porque a economia do povo palestino depende diretamente de Israel você tem vários trabalhadores palestinos trabalhando em Israel e não influencia a política israelense senão teria eleito quatro vezes consecutivas o Benjamin Netanyahu e é importante falar quem faz parte desse BDS também além do hype da mídia progressista que pega carona em tudo você tem ex-terroristas da causa palestina e você tem um fundador mundial que apesar de falar contra a academia israelense é doutorado pela Universidade de Tel Aviv inclusive um cara que nega a verdadeira existência de Israel porque se você resgatar é de um desconhecimento histórico esse negócio de falar em apartheid usar essa terminologia para falar de Israel é um desconhecimento histórico absurdo em 1967 você tem a Liga Árabe todos os países reunidos e eles falam os famosos três nãos não a paz não a negociação e não ao reconhecimento como que você dialoga com uma autoridade que prega o fim da sua existência é impossível aliás é um milagre é um milagre Israel se manter como uma pérola da democracia encrustada no Oriente Médio quem está aí para dar a hora certa para a gente vamos ver quem o programa está ótimo está gostando Augustão o único show que eu não iria era do Otto é péssimo é ótimo ele veio aqui aquela vez eu não entendi nada 11h20 horário de Brasília Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show reta final do Morning dessa segunda-feira vamos fechar aqui o programa hoje falando sobre esse susto que o prefeito de Osasco Rogério Lins e a esposa dele passaram durante uma explosão de uma fogueira em uma festa junina Vini as cenas estão bem fortes ali como é que está o quadro de saúde deles no momento parece que já está contornada essa parte estão no estado estável mas tiveram aí Edgar queimaduras graves de primeiro e segundo graus no rosto e nos braços também 14% de queimaduras no rosto e nos braços a imagem é bastante forte nós vamos acompanhar agora o momento em que eles vão acender a fogueira o prefeito de Osasco Rogério Lins e a esposa dele Aline Lins e aí tem essa forte explosão né Edgar ali no Arraiá do Servidor realizado no bairro Jardins das Flores em Osasco é um momento tradicional que é realizado aí nesta festa junina que ocorre na região e o prefeito foi ali fazer esse gesto junto com a esposa e teve essa forte explosão então pelas imagens né a gente até percebe que eles tiveram até sorte né Edgar porque tiveram aqui as queimaduras 14% das queimaduras graves no rosto e nos braços mas a explosão foi muito forte vamos ver o depoimento do próprio prefeito que foi levado depois para o hospital municipal Antônio Giglio eu me lembro de juntamente com a minha esposa receber uma tocha em mãos uma pessoa nos direcionar até a fogueira e nos mostrar o local no qual onde nós deveríamos acendê-la foi uma fração de segundos uma forte explosão imediatamente me veio a mente as minhas filhas que no carro vinham me pedindo papai nos deixa acender a fogueira junto com o senhor imediatamente também me veio a mente a possibilidade e a preocupação de alguém do evento que é um evento solidário ter se machucado e quando eu retomei os meus sentidos eu já estava dentro da ambulância juntamente com a minha esposa que imediatamente me trouxe até o hospital municipal Antônio Giglio pois é Edgar outras três pessoas ficaram felizes também além de um cinegrafista e um fotógrafo e agora a polícia civil vai analisar também as causas desta explosão olha a gente é do interior né Augusto a gente já fez muita fogueira na vida não sou um expert na fogueira mas tive a vivência de várias não só em festas juninas mas se reunir no pasto fazer piquenique e acender a fogueira vocês perceberam que essa fogueira põe a imagem dela de novo um pouquinho antes da explosão ela tem ela tem uma ela tem parece que uma papel ali isso me leva a crer que qualquer material de combustão que foi inflamável que foi colocado ali criou-se uma bolha de um gás claro desse material inflamável que quando ele se aproxima com a tocha olha lá ela explode de uma vez só porque acumulou-se ali muito provavelmente nesse invólucro o que eles fazem pra dentro da fogueira o gás proveniente do material inflamável quer dizer uma coisa básica um horror isso aí daí uma tradição a esquecer pois é a eliminar tem que ser revogado é como aquele negócio de atravessar a fogueira atravessar o braseiro aquele braseiro eu sempre os meus amigos os caras tinham o cascão grosso meus amigos vai nessa eu não é soltar balão também gente nessa época é algo muito condenável só dá bobagem depois só dá treta o que me incomoda depois é o choque me incomoda nem o verbo certo o que me choca mesmo é a imagem dele machucou muito imagina está inteiramente com o rosto empachado queimadura grave é e no rosto inteiro imagina se ele fala vamos lá filhinha pois é vamos comigo pois é por isso que é o depoimento a tragédia precisa ser muito maior caramba lembrando que ainda não tem previsão de alta mas ele não se afastou do cargo como prefeito de Osasco lá do hospital mesmo ele vai conversar lá com seus secretários e determinar lá os processos né da cidade e tratar de se recuperar só é isso aí bom a gente vai fechando esse morning show passou rápido hein Augusto passou rápido foi um prazer enorme voltar aqui onde eu comecei muito bom muito bom ter esse papo com você aqui nessa manhã de segunda-feira é sempre bom agora eu vou conversar com a Maria e aqui no Twitter Rafael Rigo levou o nosso prêmio já falei com você Rafael me responde boa obrigado pelo prestígio da audiência cuidem-se até amanhã tchau você ouviu Jovem Pan morning show tchau 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 tchau